Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta bolsa aqui, a bolsa Canguru Pet, ok? Você pode estar usando várias cores, ok? Vamos estar fazendo esta bolsa aqui, ela é o nosso PP, ela dá para os cachorrinhos Pinture e Ocichai de pequeno porte, mini pequeno porte, ok? Para você estar carregando na bicicleta, na moto. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim toda vez que a gente fizer vídeo novo você será notificado, tem muito vídeo vindo por aí. E tem os outros vídeos do nosso canal aqui embaixo, é só você rolar para baixo na descrição deste vídeo. Você vai achar muitos vídeos, fantasias, camas, vários vídeos, várias peças. Compartilhe esse vídeo, assim vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Esse molde será disponibilizado no grupo público Animania Pet Molde, assim que nós chegarmos a 850 inscritos. Vamos lá fazer a nossa bolsa então. Então, está aqui talhado a nossa bolsa Canguru Pet. Essa parte aqui é das costas, você vai talhar duas vezes no forro e no tecido principal. O forro eu usei aquele tecido de cama, né, do manequim. O tecido principal é um tricoline, tá, gente? Tá? A frente é a mesma coisa, tá? Uma vez tecido principal, uma vez forro. Esse é o bolso, uma vez só tecido principal, que é o bolso. Esse aqui é o nosso filete da frente. Como eu vou usar velcro, eu cortei um pouco maior, ok? É o que vai na frente, uma vez de cada também, tá? Esse aqui é o nosso fundo, uma vez de cada também, tá? Esse aqui é o nosso reforço da alça. Quatro vezes no tecido de cama. Quatro vezes tecido de cama. E duas vezes tecido principal. Quatro vezes tecido de cama e duas vezes tecido principal, ok? A alça, eu vou usar 55 centímetros, tá? Dessa alça de bolsa, 55 centímetros. Eu não tenho aquele regulador aqui. Eu vou fazer sem o regulador. Você pode fazer maior também, tá? Fazer mais comprida a alça, tá? Você pode estar usando tecido, ok? É isso que nós vamos precisar fazer a nossa bolsa canguru. Vamos lá fazer ela, então. Então, estamos aqui. Primeiro, vamos pegar a parte do reforço da alça. Então, a gente vai fazer um sanduíche, tecido principal no meio do tecido de cama, daquele tecido de edredom, que eu uso bastante. Vai fazer um sanduíche. E vamos pregar. Aqui, você já coloca a alça. Olha só. Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? De frente. No meio, entre o tecido de cama, com o tecido principal. Você coloca a alça. E continua. Até ali embaixo. Agora, você vira. Corta as pontinhas antes. E vira. Esse molde eu vou estar disponibilizando no nosso grupo Animania Pet Molde, o grupo público, tá? E logo, estará disponível no nosso grupo Online. Aquele grupo em todos os tamanhos. Agora, você pressponta aqui. Logo, estará disponível no nosso grupo Online. Aquele grupo que você paga R$35,00 a primeira parcela. E depois, R$15,00 todo mês. E eu disponibilizo um modelo em todos os tamanhos. Ok? Logo, essa peça estará disponibilizada lá. Lógico, eu vou colocar em votação, junto com outra peça, para o mês. E daí, os integrantes do grupo escolhem entre ela e outras peças. Logo, logo, assim que ela ganhar a enquete, ela será disponibilizada lá. É uma das peças que será disponibilizada lá. Ok? Se você quiser participar do nosso grupo Online, me chame tanto no celular, no WhatsApp, como no Facebook. Que eu estarei passando o link de pagamento para você. Onde você escolhe como quer pagar. Depois, só me mandar o comprovante de pagamento, que eu já adiciono você no grupo de Facebook, no grupo de Facebook e no grupo de WhatsApp. Então, aqui, ó. Tem as marcações. Tu vai fazer o pique, tanto ali embaixo, como ali em cima. As marcações para colocar a alça. Essa é a nossa parte das costas, tá? Então, tem as marcações. Se tem marcação, você faz o pique, tá? Ali é para você saber que vai ser colocada a alça. Então, tá ali. Aqui em cima, a gente vai pregar o reforço da alça. No pique de cima, o reforço ali, o pique, ó. O reforço da alça. Aqui. Ok? Vamos lá pregar, então. Centraliza bem no pique. Corta o excesso. E agora, aqui embaixo. Tem o pique embaixo também. O molde vem com as marcações, tudo para você fazer o pique, para dar certinho. E ficou assim. Agora, vamos pregar a parte do forro. Eu poderia estar passando uma costura em toda a parte aqui, mas eu gosto de fazer assim, como eu vou fazer aqui. Eu vou costurar em cima e só ir aqui embaixo. Aqui e aqui embaixo. Eu poderia costurar tudo, só deixar as pernas ali sem costurar. Mas eu gosto de fazer assim, fica melhor, é... Porque dá certinho. Se você vai fazer com manta acrílica, também, é melhor fazer assim. Então, agora, eu passo a costura aqui, onde vai sair o rabinho. E eu viro ele. Agora, eu vou fazer um presse ponto aqui, onde está o rabinho, onde vai sair o rabinho. Ó. É por isso. Eu poderia, como eu disse, eu poderia passar a costura todinha e fechar ali, como eu vou fazer com a frente depois. Mas aqui, eu prefiro fazer assim. Então, eu ajeito tudo aqui certinho e faço um presse ponto aqui, ó. Faço um presse ponto aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E ativa o sininho para receber as notificações. Então, aqui, feito o presse ponto, eu viro de volta ela no avesso. Eu viro ela de volta no avesso. E agora, eu faço uma costura aqui, ó, daqui até em cima, dos dois lados. Como eu disse, dá pra fazer tudo uma vez só, mas eu prefiro assim, tá? Que daí não tem como forro dar errado com... Se é manta acrílica mesmo, a técnica mais correta é fazer desta forma que eu fiz. Se ao invés do forro, desse forro que eu uso, você for colocar a manta acrílica. Então, ficou só ali embaixo, sem costura. Nas duas partes ali embaixo. Então, por aqui, a gente vai virar. Por que que tá sem costura? Porque ali a gente vai encaixar a outra peça. Se você tem uma forma mais fácil, melhor de fazer esta peça, nos mostre, nos ensine, nos... A gente vai gostar de aprender contigo. Então, aqui a gente vai passar um pra esse ponto. Se você vai por zíper do lado, como mostra o passo a passo no molde... Aqui você já coloca o zíper, antes de você fechar esse lado aqui, você já coloca o zíper. Porque o zíper invisível, você já coloca ele ali, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui desse lado, se você for por zíper, você já... Quando vai fechar o lado, você já coloca o zíper por dentro. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Aqui tá a dúvida do pessoal. Aqui tá a dúvida, né? Como tu vai fazer essa parte. Olha como é simples, gente. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar... Fazer o sanduíche. Colocar a peça, a bolsa que tá quase... As costas que tá quase prontas no meio. E entre ela, vai colocar de um lado o forro. Aonde vai ser o forro, é lógico. E do outro lado, a peça principal. E vai passar uma costura aqui, de fora a fora. Aqui você já pega e já junta, ó. Vai juntando. Olha só. Juntando a peça de cima com o forro. Peça principal com o forro. Até um tanto ali. Até a metade. Mesma coisa do outro lado. Aí tu vira pro outro lado e vai fazer a mesma coisa. Ó. Aqui. Até aqui. Aí ficou assim, ó. Olha só como ficou. Olha só. Vendo aqui. Agora, você vai cortar o biquinho aqui em cima, antes de virar. Vai cortar o biquinho aqui. Excesso. Agora você vira. Deu pra entender aqui, gente? Ficou dúvida? Me pergunta. Manda nos comentários aqui. Chega eu não entendi essa parte. Eu gravo outro vídeo. Mostrando pra você como foi. Eu mostro a peça pronta. Como ficou. Como... Tiro as dúvidas, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui embaixo ficou esse buraco aqui. Mas por que ficou esse buraco? Porque já não fechou até o tanto. Porque aqui a gente vai colocar outra peça. Mas pra isso, a gente vai reservar ela antes e montar outra peça. Que é a frente. Agora, aqui tá o bolso e aqui tá a frente. Vamos preparar o bolso primeiro. Vamos passar um filete no bolso. Pra daí a gente colocar o bolso aqui, ó. Pra daí a gente colocar o bolso aqui, ó. E daí o bolso vai ficar aqui na frente. Aqui. Ok? Olha só. Vamos passar um filete ao redor do bolso agora. O filete não é segredo pra ninguém. Eu já ensinei em vários vídeos como você faz o filete. Como você prega o filete. Não é um bicho de sete cabeças. Como eu já disse também em vários vídeos. Tem maquinário, tem a preparação pra fazer isso. Mas eu gosto de mostrar assim. Eu tenho os aparelhos tudo ali. Mas eu gosto de mostrar como você pode fazer caso você não tenha o aparelho. Tá bom? Mesma coisa aqui. Dobrou ali pra dentro pra dar um acabamento. Vocês viram que eu dobrei pra dentro, né? Pra dar um acabamento. E vai aplicando o filete. Aqui você corta. Deixa um dedo a mais. Porque você tem que dobrar pra dentro. Pra dar o acabamento. Pra ficar legal. E tá pronto o nosso bolso. Agora vamos aplicar na peça. Colocar aqui. E tá pronto. Centraliza bem. E passa uma costura aqui embaixo. Ao redor. Todinho. Tá pregado o bolso. Agora vamos pregar o forro. Aqui eu usei a outra parte como forro. A parte principal como forro. Então a gente vai deixar aqui aberto. E aqui. E aqui. Tá? O resto a gente vai costurar. Arrumando sempre. Faz todas as curvaturas. Então ficou assim. Agora é só virar aqui embaixo. Vira aqui por baixo. Vira aqui por baixo. E ficou assim. Agora vamos pré-espontar. Passar uma costura por tudo. Pra espontar toda a peça. Ok? Curta e compartilhe esse vídeo. Assim que nós chegar a 850 inscritos no nosso canal. Eu estarei disponibilizando este molde. No grupo público do Facebook. No grupo público do Facebook. Ani Mania Pet Molde. O link do grupo está aqui embaixo. E aí. E aí. Então ficou assim. Agora pega as costas. Lembra do buraco que nós deixamos aqui embaixo? Então. A gente vai colocar esta peça ali. A gente quer que ela fique assim. Com o bolso. Então ele tem que fazer assim. Ok? Aí coloca. Vamos colocar esta parte aqui embaixo. Primeiro vamos dar uma dobradinha aqui. Para dar acabamento. E colocamos esta peça aqui. Não. Vai ficar assim. Vamos lá. Então. Ajeita bem. Dobra bem. Para dar o acabamento. Para ficar show de bola. E aqui já aproveita e vai para espontando. Ficou assim. Agora o filete da frente. Vamos pegar aqui. Neste filete da frente. Se você quiser colocar um ilhós já na frente aqui. Para colocar um cadarço. Uma cordinha. Para puxar. Você já faz o ilhós antes. Tá gente? Aqui eu não coloquei. O meu filete da frente também eu cortei um pouco maior. Porque o que você... O do molde é com zíper. Então não tem velcro. Eu cortei um pouco mais comprido para ele ter... Para colocar o velcro. Tá? Coisa de 2 centímetros a mais cada lado. Agora eu viro. E dou o acabamento. Já fecho ali. E prego aqui e já preço ponto. Como eu disse. Se você já tiver colocado o ilhós e o cadarço aqui. Vai ficar show de bola. Eu gravei esse vídeo às pressas. Tá? O pessoal estava pedindo no grupo de clientes. Então eu gravei muito rápido às pressas. Então não deu tempo de eu ir comprar o zíper. E o ilhós eu até tenho aqui. Mas como eu estava na corrida gravando às pressas. Não fiz com o que eu tinha aqui. Mas para mostrar para vocês a montagem. Então ficou assim. Se você já tiver colocado o zíper ali. Uma parte já vai estar pronta. É só você pregar a outra parte. Se você quiser pregar também embutida. Você pode pregar. Como a gente faz aquelas roupas de... Dupla face. É o mesmo esquema. Então aqui a gente vai passar uma costura. Até aqui. Ok? Daqui. Até aqui. Lembrando que a bolsa é para levar os filhos... É para levar o teu bebê de quatro patas. Então tem que ser bem reforçado. Você não passa uma costura só. Você passa umas três costuras aqui. Bem reforçada. Com linha bem forte. Essa minha linha ela já é preparada para isso. Tá? Para camas. Ela já é para isso. É uma linha bem grossa. Bem forte. Ela já... Reforça bem. Ficou assim. Mesma coisa do outro lado. Reforça bem. Reforça bem. Ficou bem forte. Ficou assim. Agora vamos pregar os velcos. Olha só que bonitinha que ficou. Que lindinha que ficou essa peça. Vamos pregar os velcos. Essa peça você pode estar vendendo. Dependendo do material que você usa, tá? Essa da forma que eu fiz aqui. Com o material que eu usei aqui. Eu consigo vender ela a 30 reais, tá? Esse tamanho, tá? Tamanho PP. Beijo para a Ana, Ares com amor. Adorei o chapéuzinho que você fez o vídeo agora por último, Ana. Que maravilhoso. Eu estou bolando um vestido para fazer com o teu chapéu. Amei chapéu de camponesa. Amei. Vou fazer o vestido de camponesa. Para combinar com o chapéu da Ana. Beijo, flor. Então, gente. Ficou assim, ó. Nossa bolsa. Ficou assim. Essa bolsa é bebê. Ela serve para os cachorrinhos de pequeno porte. Walkshade. Pinscher. Filhotes. Gatinhos. Aqui as perninhas. Aqui as mãozinhas, as patinhas. Aqui tem uma para machinho. Olha só. E ficou assim, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu amei o resultado. O pessoal do nosso grupo de clientes. Está aqui a mochila que eu falei para vocês. Está aqui prontinha. Agora é só fazer, tá, gente? Desculpa a demora de não ter feito o vídeo antes. Mas ainda estamos gravando todos os vídeos que estão... Todos os vídeos dos nossos moldes. Logo, logo eu vou estar com todos os vídeos em dia. Tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. E curta e compartilhe esse vídeo. Ok? Assim a gente vai ficar com mais anos e trazer coisas novas para vocês. Ok? E por hoje é só, pessoal. Beijinhos para vocês. Até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau.